Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse é o Tenho Alguém Assistindo e hoje eu vou dar 3 dicas de romances sensacionais pra vocês assistirem, lembrando que um vai estar no Amazon Prime Video e o outro na Netflix, então prestem atenção na hora que forem procurar. Ah e aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo e antes de continuar eu quero te pedir pra se inscrever aqui no canal, tem vídeo aqui todo dia e eu tenho certeza que você vai gostar, então bora pro vídeo. A primeira dica é Suíte Francesa, filme de romance e época de 2014 disponível no Amazon Prime Video, ele traz a 4 vezes indicado ao Oscar Michele Williams como protagonista, é um filme que tem um elenco sensacional. Nele na França ocupada pela Alemanha nazista, Lucille aguarda por notícias do seu marido junto com a sua sogra autoritária. Quando o regimento militar de soldados alemães chega à cidade, eles logo se mudam para as casas dos moradores. Lucille tenta ignorar Bruno, o comandante alemão que se hospeda na casa dela, mas logo acaba se apaixonando por ele. Esse filme é feito para quem gosta de filme de época que se passa na segunda guerra mundial, ele tem romance, drama, suspense, cenários maravilhosos e ótimas atuações, como eu falei o elenco é muito bom mesmo. É um filmaço na minha opinião e muito interessante para saber um pouco mais sobre a ocupação nazista na França. A segunda dica é Razão e Sensibilidade, filme clássico de 1995, baseado no romance da escritora Jenny Austin. No filme, quando o pai de Elinor morre, as finanças de sua família vão mal das pernas. Após a mudança dos Dashwood para um chalé, a irmã de Elinor, a Marianne, fica dividida entre o belo John e o coronel mais velho, Brandon. Enquanto isso, as esperanças românticas de Elinor com Edward são prejudicadas devido ao seu compromisso. Como toda obra da Jenny Austin, que já teve várias obras adaptadas como a série Sanditon e o filme Orgulho e Preconceito, por exemplo, o romance domina do começo ao fim e tem sempre o final que vai agradar os fãs. O filme traz a Kate Winslet no elenco em um dos seus primeiros papéis antes mesmo de Titanic. As atuações do filme com certeza é um dos seus pontos mais fortes e ele vai te fazer rir, se emocionar e com certeza é um filme obrigatório para os fãs de romance que tem Netflix. Mas e aí, gostou desses dois filmes que eu trouxe aqui para vocês hoje? Vão querer assistir ou vão deixar para lá? Comenta aí para a gente saber e bora conversar sobre eles. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu estou esperando por todo mundo. E também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui no Temor Assistindo, é isso, valeu e até mais. Tchau, tchau.